Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Começar... Adorei você contando histórias, foi lindo. Pra começar, deu um up na gente. E acho que, sem querer... Eu tenho esse problema de ser apresentadora, então eu tenho que comentar alguma coisa, mas... Mas ela ter colocado a história dela depois, ela podia ter contado só uma história, mas ela colocou a vida dela depois e comparou. Ficou tão bonito, né? E a gente começa a se comparar também, comparar as nossas coisas e ficar pensando. Então, eu vou contar a minha história aqui. Eu fiz um livro-reportagem, como a Helena falou. A minha vida começou a mudar em 2009, eu comecei a pensar em mulheres em 2009. Tem um motivo aí. Eu tenho 41 anos. Quando eu nasci em 71, no meio dos anos 80, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade, por aí. E, nos anos 80, começou aquela mudança da mulher, malo-mulher, aquela transformação da mulher no mundo, no Brasil e tal. Mulher começou a trabalhar, os divórcios já não eram aquela coisa tão pesada. Eu tive minha mãe divorciada, minha mãe mais solteira, nos anos 70. Então, tudo isso era muito pesado. E começou a não ser tão pesado nos anos 80. Então, a mulher tinha uma voz ativa muito forte. Então, eu cresci com a mulher tendo esse poder, a mulher querendo crescer, querendo revolucionar. E acho que quando cheguei, depois dos 30 e tudo, eu comecei realmente a pensar em fazer alguma coisa, em contar histórias de mulher. Acho que foi isso que me impulsionou. Muita gente pergunta, por que que te impulsionou a viajar em busca das mulheres? Acho que isso que me impulsionou. Dessa viagem por 12 países e... Só um minutinho que tá aqui embaixo. De 12 países e cada país entrevistando 12 mulheres de profissões diferentes. Uma médica, uma professora de yoga, sábia também, porque não é só professora. Um repórter, enfim, uma arquiteta, vários tipos de profissões. Saiu o programa de televisão, que foi ao ar pela Record, que tem 144 entrevistas aqui nessa caixa de DVD. E depois saiu esse livro. Depois dessa viagem, eu amadureci muito, cresci muito. Minha vida mudou muito. Tanto que eu voltei, me separei, pedi demissão do meu emprego. E tudo mudou. Antes de eu começar a contar a história das mulheres, eu queria que vocês assistissem um vídeo, que é um vídeo de chamada do programa. E dá pra vocês verem um pouquinho as mulheres, pelo menos em vídeo, pra vocês terem uma ideia. A gente fez uma modificação desse visual, porque a gente queria que eu fosse o mais simples possível pra não ficar... pra eu ficar livre dessa coisa loira, grande, colorida que sou. E tá... Tanto que as roupas eram um macacão de uma cor só, uma cor em cada país. Era reto. E elas estavam floridas, elas estavam do jeito que elas eram. E eu, muito simples. Então, eu mudei a cor do cabelo, lisei o cabelo, cortei e tal, como vocês estão aqui. Então, foi muito simples, muito claro, muito clean. Então, foi essa mudança que a gente fez pra esse programa, que foi todo pensado. Ser mulher é um aprendizado. Para conhecer um mundo novo, o mundo de 12 mulheres, eu vou fazer uma grande viagem e revelar as paixões, as personalidades e os sonhos das mulheres do mundo. Nós vamos conhecer a mulher tailandesa, a mulher filipina, a mulher vietnamita, a mulher holandesa e as mulheres de mais oito países. Em cada episódio, eu vou conversar com duas mulheres de um país do mundo, com idades, profissões e vidas muito diferentes. Vai ser uma viagem maravilhosa pelo mundo das mulheres e pelas mulheres do mundo. Você tem uma ótima vida. Ser uma mulher é ser driven e apassionante. Ser uma mulher é ser bonita. Ser uma mulher é ser bonita. Eu quero ser uma mulher. Eu quero ser uma mulher. Eu sempre quis conhecer melhor a mulher da África. e achei melhor começar a nossa grande viagem através do mundo de 12 mulheres pela mulher áfrica. Um grande poeta brasileiro já escreveu que todas as mulheres são iguais, mas cada uma é diferente da outra. Nós vamos descobrir por quê. Eu tenho certeza de que você vai se surpreender muito. Essa é a Mozulu, que também foi uma das entrevistadas. A gente vai começar a nossa viagem pela África do Sul, onde eu comecei a viagem. Depois eu fui para as Filipinas, para o Vietnã, para a Tailândia, para a Finlândia, para a Lituânia, para a França, para a Holanda, para o México, para o Peru, para o México e para os Estados Unidos e para o Brasil. Vamos lá começar rápido, porque eu tenho muito pouco tempo, então eu vou passar algumas, tá? Para a direita, vai em frente. Isso, África do Sul. Tracy Temborro Matubi. Todas elas me ensinaram muito, todas elas me inspiraram muito. Assim, eu fiquei pelo menos três horas com cada uma delas, que me contaram coisas íntimas, que a história delas me ensinou muito. É uma mulher linda, é uma mulher que tem muito a ensinar. Ela é PHD em saúde pública, médica, nasceu e estudou durante o apartheid, que não é uma coisa fácil para uma negra. Tem 42 anos, é mãe de duas filhas, é uma pessoa requintada, fã de Nina Simone. Em 2007, ela fundou uma organização, aí que está a diferença dela, independente, chamada Kibir Kids. Se vocês forem na internet, vocês vão ver o que faz essa organização, que eu vou falar para vocês agora. Ela trabalha com três centros dedicados aos órfãos da AIDS e crianças abusadas ou negligenciadas pelos pais. Bom, daí tem uma estimativa de AIDS na África do Sul. O que ela faz? Ela era médica em um hospital público, tratava de aidéticos. E ela começou a ver que os filhos desses aidéticos de dois, três anos de idade ficavam jogados, jogados pelos corredores. E os aidéticos iam morrendo e essas crianças ficavam jogadas. Ela falou, espera aí, está tudo errado. Eu vou abrir orfanatos, eu vou abrir lugares que essas crianças possam ficar. E eu vou cuidar dessas crianças. Então, esse é o trabalho dessa mulher, que agora cuida de crianças abusadas e negligenciadas pelos pais. Essa aqui é uma rapper, que é uma... A nova voz aí do... É Zulu. Eu vou passá-la, tá? É a nova voz da África e tal. Fala sobre música de liberdade da mulher e tudo. Assim, o que me marcou, né? Ela vem do gueto. Ela virou para mim uma hora e falou assim... Quando cheguei em Joanesburgo... Está tudo para vocês verem? Mais ou menos, né? Quando cheguei em Joanesburgo, eu vi que ser magra é bonito, né? Porque lá no gueto, ser gorda é bonito. Porque lá a gente não tem o que comer. Então, ser gorda é bonito. E aí eu fiquei meio confusa, porque aqui as capas de revista mostram mulheres magras. Então, ela falou isso e eu falei... Como o referencial das coisas, como onde você vive, é o X da coisa. Como a gente está aqui, a outra está lá passando por uma série de coisas diferentes de Joanesburgo, que é uma cidade grande, enfim, mas veio do gueto. Então, coisas que você passa com cada uma dessas mulheres... Imagina você passar uma emoção uma da tarde, uma emoção três da tarde, uma outra emoção cinco da tarde. Aí vem essa senhora, Sabina Mamacosa. Nasceu em 1953, durante o apartheid. Sempre viveu no sueto, uma área reservada aos negros. Mãe de quatro filhos. Comprou uma fazendinha, pequena, com o dinheiro da família e incentivos do governo. Chegou lá, tinha um terreno. Nesse terreno, na fazendinha, tinham 11 pessoas. O que vocês fariam? Vocês expulsariam, claro, essas pessoas. Eu faria isso, né? Mas o que ela fez? Eu vou trabalhar... O que ela pensou? Eu vou trabalhar com essas pessoas ou vou ficar com essas pessoas? Pessoas pobres, aidéticos, tudo que tem na África. Nas comunidades carentes. Ela falou assim, não, vou trabalhar com essas pessoas. Ela começou a se instruir. Fez curso sobre agricultura e cultivo, criação de aves domésticas. Inaugurou as atividades na fazenda com algumas pessoas, com galos e galinhas para dar ovos. Olha, começou com 20 animais. Hoje são 200 mil animais. Abriu uma escola profissionalizante de cultivo para ajudar a combater a pobreza da comunidade. Bom, hoje ela é conhecida na comunidade inteira. É tudo de graça e é uma mulher fantástica. Uma das que eu conheci. A gente foi para o Vietnã. Eu vou passar essa daqui. É um novo rosto do Vietnã. Essa senhora, ela é muito interessante. Eu vou estar passando porque não dá tempo, tá pessoal? Essa senhora é muito interessante. Ela tem 80 anos de idade, um casal de filhos e um marido músico. Foi dançarina e cantora durante a Guerra do Vietnã. Sabe quando a Jessica Simpson, por exemplo, vai ao fronte falar com os soldados? Então, essa mulher era só daí. Só que ela dançava e cantava para o Ho Chi Minh, para o grande engenheiro da Guerra do Vietnã. No fim da década de 60 e início dos anos 70. Era uma artista de guerra e ao fronte se apresentava para os combatentes. Viajou para as zonas de conflito e recebia em troca o quê? Ovos, leite e carne. Olhem como as coisas eram diferentes. Em 75, ela foi para a Rádio Nacional. Em vez da voz do Brasil, ela se tornou a voz do Vietnã. Ela cansou, era muito monótona. Ela virou atriz e trabalha até hoje com 80 anos de idade. Encontrar uma senhorinha dessa é um prazer na vida, não é verdade? Chegar no Vietnã, entrar na casa dela e ouvir todas essas histórias. Tailândia. Essa mulher também é fantástica. Eu estava indo em Bangkok, lá para o lugar que ela tem a fundação. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ouvir uma política que... Desculpa, mas que coisa chata. Eu já sei que vou ouvir aquela velha história e não sei o quê e tal. Eu falei, não quero. Mas tinha que ir, porque ela era uma das mulheres escolhidas. Eu pensei que ela não fosse falar nada de interessante, mas é uma mulher super interessante. É membro do parlamento tailandês, formada em economia e ciências políticas, uma mulher super culta. Em 1988, a história dela. Visitou um centro de reabilitação para ex-prostitutos, encontrou uma menina de 11 anos forçada a se prostituir pelo pai. Deu um clique nela. Ela falou assim, não. Eu vou lutar pelas pessoas, pelas mulheres. Eu não vou deixar isso acontecer. Ela abriu uma fundação. Falou assim, meu ideal de vida agora vai ser defender as mulheres e as vítimas da violência. Em 1999, ela criou a Fundação Pavena. O nome dela. Fica na periferia da periferia. Imagina a periferia lá de Bangkok. Vocês imaginaram? É lá. E ela fica lá, defende. Quando eu cheguei lá, tinha várias mulheres lá. Ela liga para a polícia. Ela vai atrás. É uma lutadora. Você vê que elas têm em comum essa garra, essa vontade de mudar o mundo, de fazer uma coisa positiva. Essa é uma super empresária de lá que mostra essa nova cara também da Tailândia. A mulher que tem uma profissão. A mulher que não fica mais em casa. Você deve conhecer muito lá, né? A Ásia e tudo. Bom, Finlândia. Foram as primeiras mulheres que votaram no mundo. Não sei se vocês sabem. Nós só começamos a votar em 1932. Essa mulher, ela trabalha com reciclagem. Ela tem uma fábrica de roupas recicladas. Mas quando a gente fala de reciclagem e roupas, a gente pensa que é um paninho, né? Meio mal feito. Aquela coisa meio mais ou menos, né? Não é assim. Ela tem... Espera aí. Deixa eu ver. Ela faz... Ela faz coleção de moda. Ela faz coleção de inverno, coleção de verão. Ela foi se encontrar com o presidente com uma roupa que ela fez de um paraquedas. Eu vi uma roupa que tinha umas pérolas. Lindo. Um vestido verde. Assim, lindíssimo. Então, é uma mulher que... Você fala... Meu Deus do céu. Tem 51 anos, designer, fundadora dessa organização. Vocês entraram na internet. Tem coleções de verão, de inverno, sapatos, bolsas. Tudo. Globe Hope. Eu até ia mostrar uma foto. Esqueci de colocar a foto. Fabricação de roupas, acessórios. Ela vive na fazenda. Perto. Lá de Helsinki. Longe de Helsinki um pouco. Quatro filhos. Neva. 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 Não sei como ela consegue viver na fazenda. Quatro filhos, dois pôneis e um cachorro. A mãe... Ela aprendeu com a mãe, que fazia das roupas novas com as velhas. Em 2003, ela lançou essa Globe Hope. Tem uma lojinha, sim, que negocia roupas com o Japão e também com a Europa. É uma mulher que trabalha com o que tem de mais novo no mundo. Essa aqui é uma bailarina super conceituada na Finlândia. Aí a gente vai para a Lituânia. Essa menina, o sonho dela era viajar, era sair. Foi criada durante o regime da União Soviética. Era sair do país. Conseguiu. E a noção de viagem para ela é totalmente diferente da noção de viagem para a gente. Quando eu fui para o Catar, só tirando um pouquinho dessas mulheres, entrevistei meninas também que começaram a jogar basquete numa cidade... Elas mudaram para uma cidade perto de Bagdá. E elas falaram que quando a gente morava em Bagdá, era só bomba. A gente não conseguia. A gente ia da escola para casa, de casa para escola. Agora que a gente mudou, a gente está conseguindo jogar basquete. Então, a relação delas com o basquete era uma coisa impressionante. Jogar basquete para elas não é que nem a gente vai à academia ou vai no clube falar uma bola. Não era isso. Era a vida dela jogar basquete. É muito mais importante do que a gente pode imaginar. Então, a vida dessa mulher, a viagem para ela, da outra que passou, era uma coisa impressionante. Ela fica com a mala na porta dela. Viajar para ela é uma coisa fenomenal. Essa senhora é uma senhora, Verônica, o resgate das raízes. Nasceu em 1946, cantava desde pequena com a família. A única forma que ela achou para manifestar a cultura lituana foi essa, através da música folclórica. As crianças falavam sobre o pão. As amigas se reuniam nas cavernas, porque a KGB ficava atrás delas. Até que não conseguiram mais cantar e tal. Era a única forma de manter o folclore, porque a União Soviética queria acabar com tudo. Bom, depois, em 1991, veio a liberdade e ela se tornou cantora, fez a música, a sua profissão. E aí ela cantou para a gente. O vídeo é muito gostoso de ver. Eu, explicando, não é tão bacana. Eu explico o melhor que eu posso. Mas o vídeo é muito gostoso de ver. A entrevista é em vídeo. A gente vai para a Holanda. Essa aqui é um pouco controverso. Ninguém está falando que é a favor, nem contra o aborto. Mas eu tenho que explicar o que essa mulher faz. Essa mulher é uma médica e ela é ativista. Ela decidiu criar uma organização que chama Women on Waves. Também tem na internet, vocês podem ver. Foi em 99. Ela fez uma viagem para a América do Sul. Viu mulheres violentadas que tinham engravidado e eram deslegadas no direito ao aborto. Ela falou assim, não, isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela viu diversos números de mulheres que morriam durante o aborto. Ela falou assim, não, isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Criou essa organização independente. Promove campanhas de navio por águas internacionais. Realizam abortos legais em países onde a prática não é permitida. É uma espécie de navio clínica. Como ela faz isso? A embarcação ancora a 22 km da costa. O navio fica a 22 km da costa. Com essa quilometragem aí, a distância, as leis do país mais próximos não se aplicam e o aborto é feito de acordo com a lei do navio. Então, é feito de acordo com a lei holandesa, certo? E não com a lei brasileira, e não com a lei argentina, ou não com a lei que está se referindo. Eles dão duas pílulas, você pode fazer com as mulheres até nove semanas de gravidez, podem tomar essas pílulas, depois não pode mais. E a mulher pratica o aborto. Então, ela já fez várias campanhas por vários países. Se é certo ou errado, eu não sei. E também não estou colocando isso em discussão. Só tenho que mostrar a história, porque meu objetivo é contar as histórias aqui. Bom, tem várias histórias aqui. Já estourou o meu tempo. Essa aqui é uma perfumista que analisa sua personalidade através de fragrâncias. Ela... Os atores. A Elisabella de Janisse consulta com ela. Fantástica na França. Peru. Ela tem um trabalho até... Como é o nome do... Wellington, que é do doutor Luiz da Alegria. Ele conhece a Wendy Ramos. Ela é também superfamosa no Peru. A base dessa minha reportagem e do livro é de mulheres comuns. Mulheres que ficaram conhecidas na sua comunidade. Pelo trabalho social, pelo trabalho que elas fizeram. De alguma forma, elas se tornaram conhecidas. Por exemplo, a Márcia de Luca. Ela é famosa na comunidade dela, não é? Agora, se você pergunta pro neguinho lá da... sei lá... Do Ceará... Fala assim... Márcia de Luca. De repente, não sabe. Não é, Márcia? Então... Mas todo mundo te conhece no que você faz. E as pessoas cultas te conhecem. Então... Mas... Então, esse é o objetivo. Pegar pessoas assim... Assim, desse tipo. Como a Márcia. Como vocês e tal. Era o objetivo do trabalho. Bom, essa mulher é atriz. Ela ganhou um Urso de Ouro. Ela ganhou... Não sei se vocês se lembram o que ela cantou no Urso de Ouro. Ela ganhou pela testa assustada. Ela tem uma história com o Cendeiro Luminoso. A avó dela foi morta... A avó dela foi morta pelo Cendeiro Luminoso. A mãe enterrou o corpo. Ela fez um filme que tem a ver com o Cendeiro Luminoso. Também foi ótima a entrevista. Mecânica. Ela é mecânica durante a semana. No final de semana, ela põe um monte de flor e tal. Ela já gravou um CD, DVD. Fez até um calendário dela mesma. Fotografou. Ela criou... Estados Unidos que é a última. Essa menina foi capa da Playboy aos 19 anos. Com 22 pegou AIDS. Participou daquelas festas que a gente vê no i. No i, glamour e tal. Com 22 pegou AIDS. Aí tentou suicídio, droga, fez de tudo. Daí eu não clique nela e falei assim, não. Vou parar e vou fazer alguma coisa que vai realmente mudar a minha vida e vai ajudar a vida dos outros. Virou uma ativista. Hoje faz palestras no mundo inteiro. Está na internet também. E, além disso, virou fisiculturista. E ela fala... Por quê? A AIDS vai consumindo todos os músculos. Por isso, não paro de me exercitar. Tá bom? Obrigada mesmo. Aplausos. 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 Aplausos.